Em abril de 2013, durante uma viagem a São Paulo, eu procurei o meu pai. Fazia mais de 20 anos que a gente não se via e não sabia nada um do outro. Faltava um ano para começar a Copa do Mundo no Brasil. Então eu propus da gente se encontrar de novo, um ano depois, e passar a Copa do Mundo inteira juntos. Ele aceitou a minha proposta. Ô meu! Quem ganha a Copa? Quem ganha a Copa, Simão? Simão, quem vai ganhar a Copa? Alemanha. Ou Argentina. Alemanha. O que você acha que é Alemanha? Brasil, mas nem pensar. Eu acho que é Alemanha. Aliás, eu gostaria que o Brasil não chegasse na final. Acho que teve um gol, né? Isso não é grito de gol. Não, isso é grito de gol. O grito de gol, isso é grito de algum lance perdido. Eu não acredito que seja lance de gol. Samba que dá. Mas todo mundo. Bamboleio que faz gingar. Oh, Brasil do meu amor. Terra de nosso senhor. Brasil. Brasil, Brasil, Brasil Oi, ouve essas fontes murmurantes Aonde eu mato a minha sede Aonde a lua vem brincar